Parte 2 vai ser o passo a passo. Vou explicar pra vocês aqui algumas coisas e daqui a pouco a gente vai pra planilha, tá? Vou mostrar pra vocês na prática como que a gente vai fazer isso daí. Bruno Reis falou, ó, todos os itens compreendidos. Ótimo, Bruno, então vamos lá. É o seguinte, você que tá na live que não deu like ainda, nós temos 3 likes. Vamos lá aumentar esse número de likes pra 5 likes. Ótimo, 5 likes a gente já fica melhor do que 3, tá? Então vamos lá. Parte 2 é o passo a passo das finanças. Vou explicar pra vocês aqui exatamente como vai fazer na prática. Vou mostrar pra vocês aqui que a planilha tá aberta, ó, só que a planilha tá ali em cima. A gente vai preencher isso aqui junto, que tá no mês de setembro, tá? A gente vai preencher isso aqui junto, só que antes de preencher a planilha, eu vou te explicar alguns conceitos que você tem que ter na cabeça pra ficar legal, pra gente começar a preencher, tá bom? Vamos voltar aqui pro quadro. Vamos lá, é o seguinte, primeira coisa, tu tem que entender as tuas fases da finança, tem que entender o que é entrada e o que é saída, tá? Saída são as despesas. As despesas são fixas e variáveis. Então vamos lá. Entradas e saídas. Vamos botar aqui entradas, tá? Saídas, saídas. As despesas são o que? São as despesas. Elas têm duas categorias, fixas e variáveis. Fixas e variáveis, tá? As despesas fixas são o que? São todas aquelas despesas que têm data pra acontecer. Exemplo, conta de luz. Conta de luz vem todo mês, fixo ali. Todos os meses vem e tem uma data de acontecimento. Ela vence no dia 28, vence no dia 21, 20, sei lá, depende do dia que tu bota, tá? A conta da internet, a conta da água, mensalidade da academia, se você faz academia, assinatura do Netflix. Essas contas são despesas fixas, tá? Lembrando que isso aqui, gente, eu tô falando pra vocês assim, como proposta, tá? Se você seguir, eu tenho certeza que vai dar certo, mas você pode adaptar, cara. Você adapta de acordo com o teu objetivo, tá? Então vou dar um exemplo aqui. Conta de energia. Conta de energia. Luz, internet e etc. Então vocês entenderam aqui. O que que são as despesas variáveis? São despesas que normalmente acontecem, mas só que elas não têm data certinha pra acontecer e não têm data de vencimento. Exemplo. Exemplo. Você, vamos supor que você vai jantar fora quase que todo mês com a tua mulher, ou com teu namorado, ou com teu marido, ou com teus amigos. Então bota assim, ó, restaurante. Restaurante com o pessoal da coisa. Ou então, happy hour do trabalho. Por exemplo, happy hour. De vez em quando, pô, bateu uma meta lá no trabalho. Ah, galera, vamos tomar uma cerveja não sei aonde. O pessoal chama lá. Ah, vamos comer uma pizza. Aí você vai, pô, pizza com o pessoal da igreja. Por exemplo, o pessoal que é da igreja, né? É, pô, de vez em quando acontece, mas você não sabe, tipo, ah, toda sexta-feira, dia tal, acontece isso daqui. Você não tem esse controle. Ou seja, ela não é fixa, mas tu sabe que em algum momento do mês, ela vai acontecer. E aí tu tem que estar planejado por aí, pra isso. É interessante tu saber que essas despesas variáveis aqui, ela vai ser diferente de acordo com o teu comportamento. Por exemplo, tem gente que gosta de assistir jogo de futebol no estádio. Então, por exemplo, o cara que mora ali no trecho Rio-São Paulo, né? Onde acontece o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, lá em Manaus não acontece o Campeonato Brasileiro, né? Mas a pessoal do restante do Brasil ali, acontece. Então, vamos supor, pô, o cara gosta de ver o time dele no estádio. Então, vai lá, pô, bota nas despesas variáveis, é, jogo no estádio. Exemplo, né? E aí tu sabe que, por exemplo, no mês, pode acontecer que tu gaste ali uns 100 reais quando tu vai num jogo. E aí tu tem mais ou menos o teu planejamento. Então, essas despesas variáveis, elas vão variar, elas vão variar de acordo com o teu comportamento. Faz sentido pra você, cara? Manda aí no chat pra mim. Alexandre, tô compreendendo, tô contigo, manda o tô contigo aí, tô contigo. Se você entendeu o que são as despesas fixas e o que são as despesas variáveis, manda aí no chat pra mim, que eu quero ver. Deixa eu beber uma água aqui.